Nem posso acreditar que vai bem parceiro, você assim de boa, com os amigos do trampo, ei, pai carinhoso, fora disso tudo, é isso aí que levou seu apelido, Carlos Messias, negão maluco, olha só, que loucura, é assim que queremos levar você, no pensamento, nessa vibe bacana, animado, sempre feliz, mas a saudade está machucando, uma simples homenagem a você, Carlos Messias, popular, o negão maluco. E que momentos que a gente viveu, eu guardei todos, todos os momentos que estão guardados aqui. Apreceado de novo, beijado de novo. Eu sempre me achei um bom filho, um bom filho, muito, só que você me ensinou muito, moleque, a ser o melhor filho ainda. Vai deixar a saudade, meu aliado era de verdade. Vai deixar a saudade, entre nós não tinha vaidade. Não solte minha mão quando a respiração não existir. Difícil é aceitar que tudo nessa vida tem fim. Difícil mesmo é esquecer você e aqueles no meio que a gente eternizava. Difícil mesmo é olhar e dizer pra quem tá perguntando se você tá lá em casa. E que momentos que a gente viveu, hein? Eu guardei todos, todos os momentos que estão guardados aqui. Abraçado de novo, beijado de novo. Mas é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. Porque ele falava isso. Que a gente precisa viver a vida. Eu sempre me achei um bom filho, um bom filho. Muito. Só que você me ensinou muito, moleque, a ser o melhor filho ainda. Cada dia que passa eu fico mais forte pra relembrar e viver isso. Desculpa. Uma hora você está sorrindo, você está brincando, você está pulando. Do lado da pessoa que você tanto ama. E do outro lado do outro. Ele não está mais presente. É uma filha do tamanho do mundo, meu irmão. Tomou, pai. Vai lá, Zip. Às vezes a gente precisa passar um parque, assim, pra gente poder entender algumas outras coisas. Meu pai olhou pra mim naquele momento ali, triste, falando que perdi um filho, perdi um amigo. Falei, perdi um irmão. Vou bater na saudade, olha aqui pra cima, sabe que você é aquela estrelinha, que eu muitas vezes busquei pra você. Falei, perdi um irmão. Hoje é minha namorada. A minha casinha, Jesus, que noite também. De todos, todos os momentos estão guardados aqui Abraçaram de novo, beijaram de novo Mas é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida Porque ele falava isso Que a gente precisa viver a vida Eu sempre me achei um bom filho Um bom filho Muito Só que você me ensinou muito, moleque A ser o melhor filho ainda Cada dia que passa eu fico mais forte Pra relembrar e viver isso Desculpa Uma hora você está sorrindo, você está brincando Você está pulando Do lado da pessoa que você tanto ama E do outro lado Ele não está mais presente Eu passei quase 2, 3 anos Sem conseguir Falar dele Às vezes a gente precisa passar por baques assim Pra gente poder entender algumas outras coisas Teu pai olhou pra mim naquele momento ali triste Falando que eu perdi um filho, eu perdi um amigo Eu falei que eu perdi um irmão Um newspapers Me Vou going Eu vou Eu vou